Fala meu povo, aqui é o segundo vídeo do dia, normalmente eu coloco dois vídeos, fiz um cedo a hora que eu estava vindo da academia, agora eu voltei, já estou aqui no meu trabalho, daqui a pouco vamos começar a labuta, e agradecer de novo vocês que inscreveram aqui no meu canal, tem uma moça lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano o nome dela é Elisabeto, muito obrigado, ela falou que é fã minha e pediu para mandar um alô para ela, eu falei que com certeza eu ia falar, e tem uma pessoa que é muito mais que fã minha, não só no Youtube, como na vida pessoal eu faço parte da família, que é Alexandre Araújo, muito obrigado, e é isso aí gente, eu agradeço muito, estava tomando um café ali agora, não deu muito sorte não, o meu queijo ele virou uma água, eu não consegui comer o queijo, eu tive que beber o queijo, entendeu, já viu um negócio desse, o queijo ele não aguentou o calor não, eu tive que ir tomar ele, também um abraço aí para o meu amigo Calango Vermelho, esse homem a gente ainda não conhece ele direito, disse que é um grande tecladista segundo o meu amigo Gil, um abraço para o Gil também, Aguinaldo, ainda nunca coloquei nenhum vídeo aqui, mas o Gil, ele que é um tecladista ponta desoreia, o homem toca até debaixo d'água, o Pela lá do Monte Claro também, é um cara muito bom, pessoal de Goiás também, tem alguns aqui que é inscrito, tem o Richa lá do Richa Capixaba, eu não lembro a cidade dele não, mas ele está inscrito aqui, viu gente, o Richa um abraço para você, o melhor jogador de Free Fire do mundo, eu está entre os 10, eu nunca vi um cara jogar tanto daquele jeito, eu não sei se ganha, mas que joga? Ele joga, é isso aí rapaziada, deixa eu ir lá beber mais um queijo, né, que o queijo como eu falei não deu muito certo, beber o queijo e beber o café junto com o queijo, bom dia meu povo!